Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê. E no vídeo de hoje, eu trago pra você o testemunho de quem já teve depressão. E quem encontrou no artesanato, ou melhor, no crochê, uma ajuda pra poder controlar e aprender a lidar com esse mal que nos assombra. Mas antes de dar início ao vídeo, deixe aqui nos comentários o quanto o crochê se faz importante para driblar a depressão. E se por acaso você conhece alguém que esteja passando por algo assim, indique esse vídeo porque talvez possa ajudar essa pessoa. Bom, então vamos lá. Todos nós, ao longo de nossas vidas, passamos por alguma decepção, opressão e traumas que em algum momento nos atormentam como se fosse uma avalanche de emoções. É como se num passe de mágica, num dia estamos bem e de repente os pensamentos começam a mudar, o coração aperta, o medo surge e uma angústia toma conta da nossa alma até que a nossa luz se apague. Durante o processo depressivo, eu não sabia que estava doente e precisando de ajuda. Aos poucos eu fui me isolando, não querendo mais sair com os amigos, não querendo ir mais ao trabalho e eu só pensava em dormir o dia todo, mesmo que fizesse um dia lindo para um passeio ou para uma voltinha na praia. Era como se o sono me desligasse daquela sensação angustiante de ser eu mesma. Até que chegou um momento em que eu já acordava sem esperança, me sentindo completamente inútil. Eu não via mais sentido nas coisas e chegou um momento que tudo ficou escuro. Eu relutei muito em procurar ajuda psicológica porque algo dentro de mim me dizia que não adiantaria de nada, que seria perca de tempo, de dinheiro, mas todas essas justificativas que eu criava para não ir no psicólogo eram porque eu não queria enfrentar e reviver aquelas dores que me assombravam. Até que certo dia eu decidi então marcar uma consulta com uma psicóloga. Eu confesso para vocês que eu resisti em alguns momentos de não ir mais, mas eu relutei, eu persisti e percebi que a cada consulta eu via uma luz no fim do túnel. Mas o resultado não foi de um dia para outro como muitos pensam. Depois de um ano e meio de tratamento eu voltei a sentir esperança e também de pensar no futuro para mim e para as pessoas que me cercam. Eu gosto sempre de comparar o meu estado emocional como se fosse uma vela acesa. Tem vezes que a chama está alta e vibrante. Em outros momentos ela está mais fraquinha, mas eu aprendi que eu não posso deixar que ela se apague nunca. E nesse período de tratamento psicológico eu voltei a fazer o crochê como passatempo e aí eu percebi que o crochê era o combustível perfeito para que a chama dessa vela se mantesse sempre acesa e vibrante. Então eu comecei a tecer peças que eu mesma criava, passava horas e horas tecendo, fazendo combinação de cores, formas. E aí eu vi quanta coisa linda estava guardada dentro de mim e que precisava, na verdade que eu precisava expor para o mundo. E a minha psicóloga ela sempre me incentivou muito ao artesanato. Até porque como eu sou formada em design, eu sempre gostei de criar e produzir coisas com as mãos. E numa dessas consultas ela me perguntou do que eu gostava de fazer quando era criança. E aí eu lembrei que eu adorava crochetar roupinhas de bonecas com a minha mãe. E foi aí que eu me dei conta de voltar a tecer. Até que um dia, já com meu mundo bem mais colorido, bem mais iluminado, depois de muito tempo de tratamento, eu pensei que pudesse haver inúmeras pessoas que estavam na mesma condição que eu, tendo que enfrentar e conviver com aquela angústia da depressão. E foi aí que eu resolvi ensinar o crochê, com o intuito de salvar, de resgatar e de mostrar para outras pessoas uma forma de driblar essa angústia. Produzindo com as próprias mãos, aquilo tudo de mais lindo que se tem guardado dentro do coração. E sem contar que eu descobri uma nova paixão nesse processo todo que era crochetar e ensinar. E que hoje é minha profissão e espero eu que seja para sempre. Bom, já fazem 10 anos que tudo isso aconteceu e eu prometi para mim mesma que eu jamais me permitiria passar por isso novamente. Eu confesso que tem dias que a deprê, ela dá as caras, mas eu procuro espantá-la para bem longe de mim, porque na minha vida não há espaço para ela. E a minha missão aqui é ser feliz e fazer aquilo que eu gosto e ajudar quem tanto precisa, estendendo a mão com linha e agulha ou levando uma palavra de esperança para você. Lembrando que problemas emocionais devem ser tratados com apoio psicológico. O crochê ou qualquer que seja prática artesanal ou artística, não podem ser a única fonte de tratamento para a depressão. Ele é como se fosse um aliado, para que a gente possa nos manter seguras, para não cair nessas armadilhas das emoções, por exemplo. Para quem tem ou teve depressão, não se sinta sozinho ou sozinha referente a esse assunto. Ele é mais comum do que a gente imagina. E se você tem alguém que está passando por esse problema emocional, não o desacredite, incentive a procurar ajuda médica e psicológica e mostre o quanto ele ou ela é importante para você e para o mundo. Isso faz a diferença, acredite. Você não está sozinho ou sozinha nessa. Um beijo e até a próxima.